Salve, salve galera! Seja todos muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Cacique E antes de tudo galera, vou pedir pra vocês de coração Se inscreve no canal do Cacique se você não é inscrito, cara Você tá vindo ver a primeira vez aí, se inscreve Divulga aí pro teu amigo, pro teu irmão, cara Faz uma propaganda aí do canal do Cacique Ajuda o Cacique aí, cara, bater os 10k E deixa o like, cara, que é muito importante Assim eu vou saber se vocês estão gostando dos vídeos do Cacique, beleza? E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um box aqui no canal Mais uma ferramenta aqui pro canal do Cacique, cara Eu tava precisando de mais um desse aqui, cara Aqui é um fone de ouvido esportivo, galera Vai servir de boa aqui pro canal, galera Porque eu vou jogar muito com esses fones, galera Porque ele não vai me atrapalhar, certo? Quando eu estiver segurando o celular, cara, não vai ter cabo nenhum me atrapalhando Porque ele é via Bluetooth, galera Beleza? Ele é muito bom, cara, muito bacana Já testei ele aqui, cara Ele tem um som muito bom Aqui a especificação dele é um fone de ouvido esportivo inteligente, cara Sem fio O som claro com redução de barulho do vento, cara Você não vai estar ouvindo o vento de nada, tá entendendo? É um KD903 para esporte, galera Para esporte Então, é show de bola Você pode fazer caminhada Você pode ir pra academia, velho Vai dar de boa pra você Beleza? E eu vou usar ele aqui Tanto pra fazer musica, academia Caminhada e tudo, cara Como vou estar usando ele aqui pra jogar Porque, como eu tava dizendo pra vocês Ele não vai me atrapalhar Quando eu tiver jogando, cara Porque ele não vai ter fio pra me atrapalhar, entendeu? Então, vai ser mais bacana E vou estar mostrando aqui pra vocês Com detalhes Como é esse fone aqui, cara Caixinha bem elaborada, cara Show de bola Ele vem aqui, ó Dessa forma aqui Beleza, cara Olha que coisa linda Bem sensível Bem leve, cara Ela é bem leve Confortável Ele é muito confortável Vou tirar ele aqui Ele vem aqui Nessa Embalagem bem Bem alinhada Aqui, galera Fondinho de ouvido Ó Fica bem leve, galera Bem leve mesmo, galera Super confortável Aqui nós temos aqui O botão de power Galera, você vai ligar ele aqui Você pressiona ele Por alguns segundos Ele vai falar Uma mensagem em inglês Tá ligando, beleza? Aqui nós temos Opção de carregamento, galera A entrada de carregador Beleza? Olha aí, ó De bola E aqui nós temos aqui, galera O botão Deixa eu ver se vai dar pra vocês Verem aí direito, cara Aqui Não tá Não tá Aí, aí, galera Aqui é o menos E aqui é o mais Então você vai aumentar E baixar o volume Ele vem aqui com Esses Esses bicos aqui, cara De silicone Super confortável Cabozinho flexível Não quebra fácil, galera Nós temos aqui Mais uma caixinha extra Aqui, ó Essa caixinha aqui Vem chover Com o cabo, né Cabo de carregamento De forneio Cabo de energia, né Beleza? Cabozinho, ó Certo? Não vem aquela cabecinha Que você bota na tomada Mas aí você vai Já tem a do teu celular Então vai servir de boa E aqui na caixinha Nós temos aqui, galera Um pacotinho Com mais três Mais duas Dois par De De Da borrachinha aqui De silicone Pra tá Deixando confortável Aqui o nosso fone Beleza? Caso você estraga Esse aqui Ela rasgue E tudo Você já tem mais duas Aqui de reserva Beleza? Então, galera É Um amigo meu Que me deu Aqui, cara De presente Um patrocínio Bacana Isaac Cell Lá de Santa Cruz Do Capibaribe Do Moda Center Beleza? Em Pernambuco Ele me deu aqui Esse lindo fone, cara Super show Beleza? Então Quer agradecer ao Isaac Pelo brinde aí E, cara É muito foda, cara Isso aqui Muito foda Muito foda Vai servir demais Pra mim Vai servir demais Pra mim Tá fazendo os meus vídeos Minhas lives Vai ser de boa Beleza? Então, galera Esse foi mais um Box aqui Do canal Estou aqui mostrando Pra vocês Mais um Brinquedinho Aqui pro canal Do Cacique Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Galera Se você gostou Mesmo De verdade Deixa o like Que é muito importante E se você Tá vendo o vídeo Não é inscrito Se inscreve aí Ajuda o Cacique Vai chegar Os 10k Beleza? Então, galerinha Até o próximo vídeo Falou E tchau